E para encerrar o programa dessa sexta-feira, vamos para uma rua charmosa e bastante badalada de Arreal da Ajuda em Porto Seguro. É a Rua do Mucujê. Quem mostra para a gente é o repórter Diego Maceiro e o cinegrafista Elton Seixas. Para chegar ao nosso destino de hoje, é preciso pegar a balsa em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, e fazer um passeio que dura aproximadamente 15 minutos. Saindo da embarcação, é preciso percorrer 5 quilômetros para chegar à famosa Rua do Mucujê. Ainda de dia, pode-se apreciar as belas praias da Costa do Descobrimento e aproveitar para fazer um passeio de caiaque. Durante o dia, os turistas gostam de ficar na praia, mas à noite, eles procuram atrativos da charmosa Rua do Mucujê. Repleto de lojas, bares e restaurantes descolados e arrumadinhos, a rua é o coração de Arraial da Ajuda. A tranquilidade da principal rua do vilarejo litorâneo encanta os turistas. Eu acho que é um dos atrativos de Arraial da Ajuda, por causa do clima, as pessoas ficam bem à vontade aqui, a questão da segurança também pesa um pouco, porque a gente se sente mais seguro, como se fosse um... não sei, é um lugar meio à parte, diferente do que a gente tem em outros lugares, eu acho que isso faz o lugar um pouco encantador também. Bastante procurado pelos turistas, o Beco das Cores é um dos atrativos da rua. Para quem ficou na praia apenas beliscando os petiscos, à noite é hora de sair para procurar uma refeição boa e barata. E a rua proporciona várias opções com preços acessíveis e de ótima qualidade. Aqui tem umas lojas, né, que você pode comer pizza, crepe, tem várias coisas. E tem umas opções mais acessíveis, que é ali aquelas barraquinhas. Você tem beiju, tem acarajé, pastel. Por ser uma rua bastante movimentada e ter um fluxo muito grande de turistas, os comerciantes locais fazem o possível para agradar os visitantes. Todos os eventos e movimentos, tanto em temporada como em feriados, se realizam aqui, nesta rua. É uma rua que a gente está tratando de deixar o mais charmosa possível, para receber todos os turistas que temos. Para quem busca tranquilidade e aconchego, o vilarejo e a rua do Muco G é uma ótima opção, pois o ambiente tem um clima agradável para quem gosta de fazer passeios à noite. Vale a pena conhecer, né, quem não conhece. Vale a pena conhecer, né, quem não conhece.